Eu sou uma pessoa que tem grande respeito para as pessoas, para a minha família, para as pessoas deste país e, certamente, não estou orgulhoso disso, mas isso foi algo que aconteceu. Se você olhar para o Bill Clinton, o que ele fez para as mulheres, não houve ninguém na história da política nesta nação que foi tão abusiva para as mulheres. Acho que a Carol está sem o nosso retorno de áudio. Carol, a gente ouviu agora o Donald Trump falando durante o debate. Conta para a gente, e a Hillary Clinton, qual foi o tom dela durante o debate?